O vídeo de hoje é pra você que quer manter o seu cabelo saudável, estimular o crescimento e ainda prevenir a queda. Vem, cabelão! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e sejam bem-vindos ao nosso canal. Vem! Se você tá aqui no meu vídeo, parabéns! Parabéns! Porque lá vai uma dica valiosíssima! Hoje eu quero apresentar pra vocês a Rapunzel, da Rapunzel Cosméticos. Essa é uma linha incrível que entende não só o que o nosso cabelo precisa pra crescer, mas pra crescer saudável e ainda prevenir a queda. Vem comigo? Opa, 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 mas pera aí! Faz favor, já se inscreve no meu canal, pelo amor de Deus que vai me ajudar muito. Deixa o seu like aí, ativa esse sininho e fica até o final que tem cupom de desconto. Dentro dessa caixinha linda tem shampoo, condicionador, máscara e tônico capilar. Tudo muito rico em proteínas, vitaminas e óleos que fortalecem o cabelo pra prevenir a queda e a quebra dos cabelos. Ajudando no crescimento saudável da raiz até as pontinhas. Sem contar que essa embalagem é linda, né? E o produto muito perfumado. Ah, se vocês pudessem sentir. Dá até gosto de seguir um tratamento capilar assim. Lindezas! Se eu tivesse tido acesso a essa linha lá no passado, quando eu fiz o meu projetinho Rapunzel, com certeza teria me ajudado muito. Isso porque, meus amores, dentro de cada produtinho dessa linha você consegue ter vitamina B5, biotina, queratina, panthenol, óleo de rícino e extrato de bambu. Todos esses componentes juntos, meus amores, eles trabalham harmonicamente pra tratar o seu couro cabeludo. Sendo assim, os seus fios vão estar mais fortalecidos, vão ganhar corpo, a espessura do seu fio vai aumentar. E também vai promover aí um rejuvenescimento dos seus fios pra tratar os seus cabelos longos. Já que quanto mais longo, quanto maior o fio, mais velho ele é e precisa de bastante cuidado. Os produtos também conseguem reduzir a formação de pontas duplas. Já que o extrato de bambu que tá composto aí na fórmula, ele tem esse poder de tirar a oleosidade do seu couro cabeludo e hidratar as suas pontas. Então, meus amores, com tudo isso não tem outro resultado. Realmente vai ajudar no crescimento dos seus fios e também a acabar ou prevenir a alopécia. A alopécia, meus amores, é uma queda acentuada de cabelo. É quando o nosso cabelo está caindo além do considerado normal. Tem uns casos muito tristes que chegam até a aparecer essas falhas no couro cabeludo. Então, quem já passou por um episódio desse ou está passando por um episódio desse, sabe quanto é ruim esse sentimento. É realmente desesperador, né? Os nossos fios tendem sim a cair de 50 a 100 fios por dia. É claro que a gente não vai ficar contando, Ai, caiu um fio, caiu dois, caiu três. Mas a gente sente, a gente conhece o nosso próprio cabelo e a gente sabe. Então, meus amores, essa linha da Rapunzel Cosméticos, que tem todos esses ativos, com certeza é uma ótima aliada no seu tratamento de alopécia. Lindezas, além de todos esses benefícios, ele ainda deixa o seu cabelo super hidratado, reconstruído, com um brilho e muito perfume. Olha só! Por isso que eu estou aqui me mostrando todas para vocês, com esse cabelão, para lá e para cá. Gente, olha esses fios, alinhadíssimos! Querem ver o passo a passo? Vou mostrar para vocês. Vem com a Star! Meus amores, o primeiro passo é você aplicar o shampoo no couro cabeludo, tá? Deixa agir de 3 a 5 minutinhos. Enquanto isso, você vai massageando bem o couro cabeludo, com movimentos circulares, para ativar a circulação sanguínea aí no seu couro cabeludo. Depois disso, você vai enxaguar, vai tirar todo o produto. E agora, então, é a vez da máscara, tá? Você vai aplicar a máscara na extensão dos fios e deixar agir por 5 minutos. Separe mechas, vai passando mecha a mecha do seu cabelo e vai enluvando, fazendo esse movimento de enluvar, para você garantir aí que o produto chegue em todos os fios do seu cabelo. Agora, você vai finalizar essa etapa aí de lavar o seu cabelo com o condicionador. Vai passar o condicionador também no comprimento, também massageando o comprimento. E enxaguar. Lindezas, por último, mas super importante, é esse tônico. O tônico que é usado diretamente na raiz. Você aplica na raiz, principalmente naquelas áreas que você percebe onde tem mais falhas. Ali próximo ao baby hair, muita gente tem algumas falhas. Então, você vai aplicando com delicadeza no seu couro cabeludo e vai fazendo também a massagem. Massageia o seu couro cabeludo por 5 minutinhos, tá? E aí, você deixa ele secar naturalmente. Se você costuma finalizar o seu cabelo com um secador, de repente você tem uma progressiva, ela é ativada com um secador e você finaliza o seu cabelo usando um ar quente, então a minha dica para você é, use o tônico antes da lavagem. Deixa ele secando ali, penetrando no couro cabeludo, antes da sua lavagem, tá bom? O tônico capilar, você pode aplicar ele diariamente, se você tiver com uma queda de cabelo mais acentuada, você pode colocar ele uma vez por dia. Então, se for uma queda moderada ou se for para prevenção, você pode usar uma vez por semana. Viram só, gente? É bem simples o passo a passo, não foge nada do que já é do nosso costume de lavar o cabelo aí. Olha só, se você se interessou, quer fazer esse investimento para o seu cabelo, eu estou deixando aqui na descrição e também num comentáriozinho fixado para facilitar para você o link que você pode estar adquirindo essa linha da Rapunzel Cosméticos. E alerta cupom! Eu sei que vocês amam o cupom de desconto e é por isso que a Rapunzel Cosméticos disponibilizou para os meus seguidores um cupom de desconto. Então, é só você usar o cupom ESTRELA e arrasar! Ainda tem frete grátis para todo o Brasil! Meus amores, mais uma vez, eu espero muito que eu tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever nesse canal que vai me ajudar muito a ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E olha que tem muita novidade! Eu já falei para vocês no último vídeo e vocês não têm ideia das novidades! Quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aqui comigo, ajudando esse canal a crescer, a realizar o meu sonho. Já estamos com 30 mil inscritos aqui no canal e eu quero continuar contando com você, tá bom? Ah, não esquece também de me seguir no Instagram! Prometo que eu sou super legal e eu interajo horrores com vocês! Te espero no nosso próximo encontro, que é no meu próximo vídeo! Combinado? Um beijo grande no seu coração e até a próxima! Tchau, tchau!